Talvez muita gente não saiba, mas a farmácia comunitária foi criada, foi idealizada para realmente suprir a necessidade daquelas pessoas que não tem condições de comprar certos medicamentos. Nós vamos conversar com a Kelly Mesquita, que é a farmacêutica responsável. Bem, depois do período de férias, já atendendo normalmente, Kelly? Isso mesmo, nós retornamos das férias dia 23, segunda-feira passada, já estamos realizando bastante atendimento já. A movimentação já tem sido intensa. Sim, o pessoal, como a gente ficou um mês fechado, muitos já nos procuraram na semana passada. E essa foi a intenção, criar uma farmácia, criar uma instituição que atenda a população carente. Exatamente, a nossa farmácia, ela é uma farmácia escola, da faculdade integrado, então aqui nós trabalhamos com os estagiários, nós damos a ele a oportunidade de vivenciar a profissão e, além disso, a nossa farmácia, ela tem esse objetivo de estar ajudando a população, através da doação de medicamentos. A população não paga por esse medicamento desde que tem o receituário. Exatamente, a nossa farmácia faz doação de medicamentos e a obrigatoriedade é que se tenha receita médica. Além da doação, vocês, claro, que contam com parcerias, recebem medicamentos também, caso a população tenha para fazer a doação. Isso, nosso estoque é mantido através de doações, né? Então nós contamos com a parceria dos médicos, que nos ajudam em grande quantidade, nos ajudam bastante com doações e também contamos com as doações de casa. Então se você tem medicamento em casa, que não usa mais, o médico pediu para parar o uso, pode trazer para a farmácia também. Interessante verificar a validade, né, Kelly? Com certeza, os medicamentos vencidos nós não recebemos, né? Então se você puder dar uma olhadinha em casa, na validade dos medicamentos, nós agradecemos. A farmácia voltou ao atendimento, vamos falar dos dias e horários de atendimento. Isso, nós trabalhamos de segunda a sexta-feira, sempre no período da tarde, das 13h30 às 17h30. Qual que é o endereço aqui, Kelly? Então nós estamos no novo endereço, já tem algum tempo, mas algumas pessoas ainda não sabem. É a Avenida José Custódia de Oliveira, número 685. E aí E aí E aí Obrigado.